Bom dia, crianças! Bom dia, família! Bom dia para todos que estão assistindo o nosso vídeo de hoje! Tudo bem com vocês? Que legal! Espero que sim! Eu sou a professora Andresa do Ceia Gudão Doce, Instituto Anjos Solidários. Quero dizer, crianças, que eu estou bem também e quero dizer também que estou com muita saudade de todos vocês, viu? Que eu não vejo, a hora de tudo isso acabar logo, para a gente voltar a se ver lá no Ceia. Então, enquanto a gente não está juntinhos, a Pro Andresa preparou uma outra videoaula para vocês. E a nossa vivência de hoje será uma contação de histórias. Que legal! Espero que vocês gostem da historinha de hoje e chamei todos que estão aí na casa de vocês para poder assistir, tá bom? O nome da nossa história é O Rato Curioso. Hum, o que será que esse ratinho fica fazendo? Por que ele é tão curioso, hein? Vamos adivinhar? Então, vamos começar! Era uma vez uma ratinha. E essa ratinha, crianças, tinha vários filhotinhos. Todos bem pequenininhos. E ela cuidava tão bem deles. Tanto que ela dava ainda de mamar para os ratinhos. Eles mamavam ainda porque eram bebezinhos. Só que tinha um deles que era muito curioso. Que é esse daqui. Ele vivia perguntando as coisas para a mamãe ratinha. A mamãe ratinha não tinha nem paciência. Então, teve uma hora lá que ela foi dar de mamar para os filhotes. Deu de mamar... E todos lá no mundo. Só que o ratinho, curioso, nada de querer mamar. Começou a fazer um monte de perguntas. Oxi, por que vocês estão mamando? Ah, por que vocês são tão peladinhos assim? Mamãe, por que vocês estão dando de mamar para eles? E lá, fazendo suas perguntas. Mas a mamãe ratinha resolveu sair um pouquinho para procurar alguns queijos, algumas comidinhas. E os ratinhos ficaram lá sozinhos. E o irmão ratinho ficou lá fazendo um monte de perguntas. Por que você está sozinho? Ah, mas eu estou aqui para ficar com vocês. Vocês querem brincar comigo? Mas por que vocês não querem? E lá, fazendo suas perguntas. Só que, de repente, sabe quem apareceu? Crianças. Um gato. E vocês sabem do que o gato gosta? Ele gosta de ratinho, crianças. Ah, meu Deus. O que será que vai acontecer? Então, o ratinho, quando viu o gato, não acreditou. Meu Deus, meu Deus, o gato. E o gato já começou a lamber os beijos. Hum, encontrei o meu almoço de hoje. Quando o ratinho ouviu isso, já foi logo se juntar com seus irmãos para proteger eles. Mas aí, o ratinho criou coragem e foi lá conversar com o gato. O que você está fazendo aqui, hein, gatinho? Bom, ratinho, eu vim aqui bater um papo com vocês antes de eu comer vocês. É, 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 você não vai comer ninguém, não, não vai comer ninguém. E daí, o rato ficou tão assustado, só que ele teve uma brilhante ideia. Como ele era um ratinho curioso, começou a encher o gato de perguntas. É, o que você está fazendo aqui? É, por que você é o zoem? É, por que você tem esse focinho grande? E o gato viu que ele estava fazendo um monte de perguntas e começou a responder. Eu sou azul porque eu nasci assim. Eu tenho esse focinho grande porque eu nasci assim. É, mas o que você está fazendo aqui? Você gosta de comer mais o quê? Não mais um ratinho, não, que eu sei. E daí, o gato já foi ficando de saco cheio de tanta pergunta. É, por que você está aqui? Melhor você ir embora. E daí, o gato já estava daquele jeito e falou assim para o ratinho. Olha, ratinho, estou vendo que você vai me vencer, viu? Está me fazendo um monte de perguntas, me tirando da minha concentração. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora, isso sim. Ufa! E o gatinho foi embora porque não aguentou tanta pergunta que o ratinho fez para ele. Aí, o ratinho ficou mais aliviado e ficou se perguntando, cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe que não chega? E logo a mamãe chegou. E aí, os filhotinhos estavam morrendo de fome e foi logo mamar nas suas tetinhas cheias de leite, ó. E o ratinho, que não era bobo nem nada, resolveu ir mamar também. Depois de mamar, ele se perguntou, por que que depois de mamar tão quentinho, ficamos com soninho? E ele foi lá e resolveu ir dormir junto com seus irmãozinhos. Bom, crianças, agora nós iremos cantar uma musiquinha bem legal. Quem é que, nas noites escuras, sobe nos telhados e anda pelas ruas? Quem é que mexe no lixo, ligeiro e arisco? Quem é, quem é que Rony come queijo, se esconde e eu não vejo? Quem é, quem é que tem um bigode, ronronho e só consegue? Mia, quem é, é um rato ou um gato, um gato ou um rato? Quem é, quem é, é um rato ou um gato, um gato ou um rato? Quem é? Eba! Gostaram da nossa historinha de hoje? Espero que sim. Amanhã eu volto com muito mais para todos vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau, crianças!